Música Ele escora, observou a chegada do Renan, toque na frente, olha o Juninho, se girar é perigo, voltou para o Jardel de Canhota! GOOOOOOOL! Bateu muito bem o Jardel, na perna esquerda, no lado de dentro do pé, a bola em curva, bem no canto. Puxado pelo Preto, pelo João Paulo, acelera o jogo, veio o Novo Mundo, grande bola para Jardel, a condição é legal, na saída do goleiro Danilo Fernandes para o fundo, no GOOOOOOOL! 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 Jardel número 8, mais um contra-ataque mortal do Novo Hamburgo neste primeiro tempo, o lance de novo para você, Jardel na saída do goleiro Danilo Fernandes, ele que é o segundo volante mostrou intimidade na hora da conclusão. GOOOOOOOL! 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 THANaturâpal! De bater, foi travado. Jardel. Olha, fez o que fez com o Jardel, hein? Rafael Ratão. Tentou passar pela marcação, não conseguiu. O Jardel levou a melhor. Paulinho, ali na disputa com o Jardel. Melhor para o Jardel. Melhor para o Jardel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.